Olá! Hoje o vídeo, gente, é de uma decoração super, 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 super fácil de fazer. E olha que dá pra você até usar no carnaval. Gente, unha bem colorida neon com oncinha, estampa animal print que tá super em alta. Já chega a se inscrever no canal, dá aquele joinha pra fortalecer e simbora fazer essa decoração super, super, super fácil. E me segue lá no Insta, posto coisas bem legais pra vocês, assim, sabe? Muitas enquetes pra gente tá interagindo e tudo mais. Bora! Antes de fazer qualquer coisa na decoração, vou precisar de cobertura fosca ou base fosca. Vou aplicar uma camada nas unhas. Gente, por que o uso da base fosca? Evita que esmaltes do tipo neon ou clarinhos fiquem com aquela cobertura estranha, sabe? Que não fecha, não fica lisinha. Então a dica é usar base fosca. Essas são as cores que eu vou usar. Um laranja bem neon e pink. Gente, essas cores são inspirações do clipe da Lecha, só depois do carnaval. Vou esmaltar todas as unhas de laranja, exceto a do dedo anelar, tá? Essa daí não pinta com a cor laranja. E aqui eu vou aplicar uma camadinha. Viu como é que fica a unha com uma camada passando por cima da base fosca? Não fica aquele esmalte com a aparência de estragado, né? Então, dica mesmo. A unha que eu falei pra não passar laranja, nós vamos usar o pink. Um rosão bem neon, bem vivo. Todas as unhas esmaltadinhas. Olha como é que ficou lindo. Gente, eu vi essas cores no body que a Lecha usa. Eu fiquei louca. Eu falei, vou usar em uma decoração. Vou usar sim. E aqui eu já tô com a tinta preta e vou usar um palito de dente pra fazer essa decoração. Nada de pincel, palito de dente. E vou fazer as manchinhas da onça. Gente, bem facinho, tão vendo? Não precisa fazer aquela coisa detalhada. Pingou ali, pingou aqui. De um jeitinho bem bagunçado, você consegue fazer as manchinhas de onça ou estampa animal print. E essas manchinhas eu vou fazer em todas as unhas laranja. Na rosa não precisa fazer nada. Ela vai ficar como filha única, uma cor só. E olha como ficaram as manchinhas. Tudo bem bonitinho e eu espero secar. Depois que ficar sequinho, venho com o palito de novo. E usando uma tinta rosa, assim, um rosa pastel não morto, mas vivo, eu venho preenchendo as manchinhas. Depois que vocês dêem uma pesquisada no Google, vocês vão ver que a Leisha usa um body desse jeito, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Ela usa um short pink maravilhoso, que é toda a inspiração dessa unha. Vem assim, ó. Pá, cheguei! Depois que tudo ficou sequinho, finalizo com uma camada de extra brilho. Lembrando que, pra fazer a decoração, o esmalte precisa estar seco, tá? Só avisando vocês pra depois ficar tudo borrado aí. Unhas finalizadinhas! Digam tudo! Diga, digam! O que vocês acharam? Depois de prontas? Hã? Não é facinho? Hã? Adorei! Eu não disse que essa decoração é bem fácil de fazer. A gente usa um palito de dente. Você tem em casa um palito de dente. Se não tiver tinta, usa esmalte. Dá pra fazer ela bem rapidão. E muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Adorei essa decoração. Ficou bem divertida. A cara do verão, né? Que tá mistura de neon com animal print. Você pode juntar tudo que não vai ficar brega. Vai ficar legal. E não dá pra você sair por aí mostrando suas unhas. Olha aqui que eu fiz, ó. Usei só palito de dente. Olha, pessoal. Tá bom? Ai, e contem, né? Contem aí. Se vocês fizeram essa decoração, manda pra mim lá no Insta, tá? Eu quero estar de olho em tudo que vocês estão fazendo. E digam aí. Fariam ou não fariam? Ou vão fazer outras cores, tudo colorido, desse jeito? Contem como vocês vão fazer essa decoração. Me digam tudo, tá? Gente, muito legal, né? Bem facinho, tranquilinho. Você já tá ali com a unha decorada, feita com palito de dente? Incrível. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês. Olha só a unha. Pega essa unha, meu Deus. Olha. Feita com palito de dente.